E aí pra volta, beleza? Dinho que trazendo pra vocês mais um vídeo, gurizada, tô aqui com a Lulu, tô no Playstation, tá? Porque tô com acesso à DLC aqui no Play, agradeço ao Alex, amiguinho que compartilha, e gurizada, seguinte... Já vou começar direto nos testes dos personagens, tá? Porque eu tô bem curioso, eu vi os vídeos dos movesets deles, teve algumas coisinhas que me deram uns tiques assim, de tipo, hum, pode ser interessante. Aí, agora que tô com a DLC em mãos, vamos lá, né? Já vou começar pelo número 18 mesmo, vou fazer meio na ordem, tá? 18, Davi, Dalzinha, Broly, Vegeta e, por fim, Zaramaço, Rosita. Detalhes, mano, você liga o negócio de cristal ali na pechola? Tipo, mano... Sobre essas coisas, as próximas partes da DLC eu vou fazer vídeo de tudo ela completinha, então tenha um pouquinho de paciência, pois meu tempo tá meio, né, disputado. Mas, tô com atenção aqui no canal, então vai dar pra, né, mexer de boa, só... Vamos ser um pouquinho de paciência, tá? Vamos lá, status dela não tá alto, então, tipo, ok, não creio que vá ser um personagem que vocês vão jogar constantemente, mas eu, pessoalmente, não julgo muito, porque houve várias vezes de eu fazer raid, raid não... É, raid também aconteceu, mas... É, missão online e o pessoal, tipo, usar personagem do jogo, sabe? O que eu acho que é meio erradinho quando você tá indo na ideia de farmar, né, tipo, pra fazer rápido, mas tudo bem, porque, de qualquer forma, tem que ser divertido também. Ela vem com apenas um modelo, então é só o modelo dela de moletom, não tem uma segunda versão. Uma coisa que eu gostaria de comentar é, cara, faz muito tempo desde o Android, sacas, e, tipo, agora que veio ela, velho, devia ter vindo junto, né? É, na verdade, veio em atualização grátis isso daqui, mas não vou entrar no mérito das coisas, já parei de reclamar. É, miragem de aço, técnica ali em cima, né? Miragem de aço, disparo de mira variável, dança mortal, carga máxima, podia ser uma explosiva, não é uma explosiva não, mas uma suprema, acho que seria legal. Quinzão duplo, naturalmente, né? Mulher de Curinim. É, bala de pênalti, bala rolante, é, não temos transformação. Então, espero que você tenha se preparado pra uma viagem. Sobre essa super alma, creio ter também nas missões paralelas ali pra pegar, mas não mexi com nada das paralelas ainda, vou tentar jogar hoje à noite e farmar esses itens e conversar com vocês. Mas, cara, eu não garanto nada, tá? Porque, tipo, trabalho. Já chamei o pombo cagão ali, o bichinho tá bronzeado, ele tava de férias, né? Estávamos ausentes dos vídeos, então, hehehe, ele voltou, mas vambora. É, deixa eu só ajeitar a interface aqui, porque, sério, me estressa. Deixa eu só exibir a contagem, só pra gente ver os daninhos ali do lado e tal. Tá, com a R-Man e Naruto, tá bom? Tipo, irrelevante isso. Vamos começar direto pelo agarre dela, que eu quero ver. Tá, básico. Quadrado, quadrado, quadrado dela. Básico também. Tipo, os comandos, né? Não tô usando variações, tá? Agora só o triângulo. Os fortes, né? Legal. Cara, ela pega ele pela mão e joga. Tipo, gostei. Eu sinto falta de uns movesets legalzinhos. Eu acho que ela seria interessante, ela ter um moveset, tipo, uma variação, mais ou menos, do Android, do Super 17, sabe? Eu acho que ele é um moveset muito maneiro. Tipo, ele não é um moveset forte, nossa, incrível, e meu Deus, que coisa. Mas, cara, é maneiro, sabe? Tipo, é um moveset que eu gosto bastante, né? Eu colocaria num CAC fácil, fácil. É, coisa que eu gostaria de comentar, cara, ela tem muita stamina. O que nem tanto, mas stamina ela tem bastante. Então, vai depender de quanto os ult dela gasta, ela tem, em termos de status, um conjuntinho até que bem bom, cara. Pra quantidade de pontos que ela tinha distribuído lá. É, variação aqui pro forte. Na verdade, são vários combos, tá? Eu não vou testar tudo, obviamente. Porque, tipo... Não é uma coisa que realmente é super relevante. Eu já vou falar já, por enquanto, do que eu vi, a DLC, ela não vale o preço, tá? Eu recomendaria comprar, tipo, em contexto de promoções. Porque, cara, não dá não. Tá muito alto. Alex é meio doido. Mas, graças a ele, a gente tem vídeo, pelo menos. Nossa, dá pra errar isso daqui. Tipo, se tu apertar um pouco mais lento o comando ali, ela, literalmente, o cara foge. Apesar que deve dar pra dar ATP muito fácil nesses combos aqui, né? Tipo, ó. O cara lá erra sozinho, véi. Vou fazer bem rápido agora. Olha isso. É, por causa do limite da área, tá? A gente tá bem no lado. Mas, só que, tipo... Meu, pra um combo básico não deveria ser. Mas, cara, vamos pro que me importa de verdade aqui. Que é as outras coisas. O K-Blash dela carregado é o forte, tá? Ih, miragem de aço. Tá. Ah, tá. Esse é aquela técnica que eu comentei no vídeo dela. Deixa eu só ver a questão de distância, assim. Porque, tipo, os trailerzinhos dos caras não mostram nada, né? Ah, ela vai assim. Deixa eu você carregar. Tá, ela vai mais longe. Se eu dar duplo clique, não tem TP. Mas, enfim. O acerto parece ser bom, cara. Deve dar pra defender com certeza. Mas, dá pra fazer várias coisas. É, tipo... Ó, dá pra combar bem isso daqui. Ela pega muito rápido. Legal. As técnicas, pessoal... Vários jogos é assim. DBX também não é diferente. Existem situações de distância. Por exemplo, o pombo tá com a guarda aberta, né? Às vezes, tipo... Aqui, ó, por exemplo, a técnica pega o cara. E tem técnica que tem que colar no maluco pra pegar. Então, tem uma questão de distância das técnicas, tá? Distância terceira, digamos assim. Ó, aquela... Cara, é muito rápida a técnica. Eu tenho que admitir. Ela se ajoelha e já vai pra frente, sabe? Tipo, não bem se ajoelha, mas... Ó, dá um impulsinho e já pega. Cara, boa, boa. Isso aqui me lembrou bastante a do rito, né? Deixa eu só fazer um teste aqui na malanda. É, não tem continuação, tá? Aparentemente. Observação. Eu não peguei as técnicas ainda nas MP. Eu não sei como é que tá, tipo, o descritivo delas. Mas, enfim. Disparo de mira variável. Dá pra carregar. E dá TP. Ou ela dá TP. Ah, tá. Se apertar assim é de boa. Se apertar várias vezes não acontece nada. E se carregar, TPzinho e vai. E, cara, assim, a carga da técnica não é muito lenta, tá? Olha, tipo, ele demora um pouquinho. Tipo, é visível pro cara que você vai fazer isso. E tá, isso aqui é maneiro. Mas já vou comentar disso. Mas, tipo, o TP é legal, sabe? O mira variável é porque você pode pular pra trás, provavelmente. Porque você pode, né? Deixa eu ver se dá pra ir pra frente. Não. É pra trás. E não dá pra continuar. Ah, tá. E segurou um pouquinho e ela já dá TP. E depois carga não puxa. Legal. Deixa eu só ver. Nossa, isso aqui é vacilo, cara. Olha a distância que o desgraça vai. Tipo, é muito longe, cara. Se o cara te dá um soquinho assim de, tipo, vai. Ele tá no teu combinho. Dá o TP, você, tipo, vamos supor que ele teleporta pra trás dela. E você, daí, o personagem faz isso aqui pra trás. Tipo, você vai sair da área dele e ainda vai bater, cara. E se isso aí tiver airframe, meu Deus. Dança mortal a gente já conhece. Tipo, reciclado. Assim, eu reclamo por alguns contextos sobre essa técnica. Tipo, é uma técnica ótima. Ela é legal pra caramba de usar. E faz total sentido tá na 18. Mas, cara, assim, é só uma técnica do jogo base já. Tipo, já podia ter um recolor dela, sei lá, cara. De acordo com o aqui da 18. Até rosa, velho. Pra combinar com moletom, sacas. Mas, pelo menos um recolor, mesmo sendo a mesma técnica. Talvez mudar alguma coisinha de precisão ali. Ou, cara, dá o mínimo de uma diferença, né? Carga máxima geral já conhece. Não tem muito o que falar disso daqui. Vamos para evasivo. Agora que eu quero ver. Tá. Dá pra reposicionar? Não. E ela dá um avanço pra frente. Tá. Entendi. Bom. Evasiva, ok. Segurar não muda nada. Ou faz mais rápido? Não. É exatamente a mesma velocidade. Não tem reposicionamento. E, né? Tipo, é isso. Só que você vê pela velocidade dela. É uma evasiva rápida. É, tipo, legal no combo e tal. Só que se você for usar evasiva pra se livrar de ult e coisas do gênero. Você vai apanhar, cara. Fica a dica. Bola de pêndulo. Bola de pêndulo. Legal. E tem um daninho ok. De novo. Agora segurando. Ah, legal, legal. Suspeita aí. Por isso o bala de pêndulo. 18k. Porra! Legal, cara. Legal. Será que se o primeiro errar ela... Não, porque ela dá um TP, né? Acho que tem que pegar o primeiro pra ela puxar. Mas esse bate na frente, bate nas costas aí... Interessante, interessante. Deixa eu ver se... Espalmar botão. What? Legal. Tá, maneiro. Ela joga a peteca. Quando volta ela manda mais forte, tá ligado? Então, tipo, é uma técnica que... Se você errar... Se liga, porque eu não acertei ele. Ó, não chegou. Pega de volta e joga de novo, tá ligado? Tipo, cara... Tá, essa técnica aqui tá muito legal. Forte. É, cara. Ela é fortinha, assim, por se dizer, né? Só que, cara, ela é maneira. Porque ela é mais acertável, entende? Errou a primeira, mano? Espalha o botão lá e manda pelo menos a bolinha pra... Pra charapar o maluco. É, detalhes, assim, a se comentar. Eu falei de apertar várias vezes o botão. Mas se você jogar e não chegar, ela pega de volta e ela joga de volta e ela pega e vai, entende? Então, tipo, a peteca tu faz quando tu segura o botão. Se você apertar várias vezes o botão ou se, tipo, você aperta... Não, pera. Ah, eu já ia falar merda pra vocês. Se liga, é automático o esquema, ó. Ela pega de volta e joga. Apertou, foi. Beleza. Se você é segurado e você faz a peteca. Compreendo, compreendo. Ai, que maneiro, cara. Tá, ok. Essa técnica da DLC tá valendo pra mim muito. Já a DLC subiu bastante no meu conceito. Vale ressaltar que eu sou um player que normalmente foca muito mais em coisas equipáveis pra meu personagem. Não pro... Não em personagens que vêm na DLC ou etc. Ou uma história que eu vou fazer uma vez e nunca mais. Eu, pessoalmente, não ligo muito pra essas coisas. Pra mim é customizável, tá? E, cara, a técnica, obviamente, tá junto, né? Cara, essa aqui, ela é muito maneira. Olha que legal a standing pose dela. Mas, enfim. Então, se tu apertar e a técnica não pegar, ela pega de volta e joga por uma explosão zona final. E se tu segurar, ela faz a peteca mesmo. Lógico que se acertar é mais interessante. Mas se errar, ela ainda faz, cara. Eu só quero testar mais uma coisa. Se ela aumentar a distância, tá? Porque aqui a gente tá claramente muito longe. Vai, manda de volta, manda... Não, daí ela pega e erra, tá? Você tem dois frames ali pra acertar. Se pegar, pegou. Ó, não pegou. Ah! Que malandro... Cara, maneiro, véi. Maneiro. Quinzan duplo não tem nada demais, tá? Isso aqui já é do jogo base. Não... Não há, tipo, mistérios na técnica. Ela é uma técnica muito boa, mas, cara... Tipo... Ok. Melhor do que não ter nada no slot. Porque, tipo, pra quem for jogar com essa personagem, que é melhor ter uma técnica que preste, né? Mas, cara, muito maneira mesmo. Gostei. É o ult dela. Valeu. Essa personagem aqui se resume ao ult dela. Cara, muito bom, mano. Muito bom. É... Tá. A 18 me ganhou. É... Me ganhou muito. Tipo, sério mesmo. O legal é que ela entra em standing pose também. Tipo... Não é todos, acredito. Não é todos que fazem isso. Mas mãozinha no bolso e tal. Tá... Tá da hora. Apesar de eu já saber a provável resposta. Porque, tipo... Meu... Dá muita diferença. Grisada, comenta aí. Dá 18. O que vocês mais gostaram? Eu, cara... É muito óbvio, mano. Tipo... São duas coisas que, tipo... Meu, me chamaram muita atenção. Eu acabei me esplanando, sem querer, no meio ali. Mas, cara... Tipo, ficou muito maneiro. Sério mesmo. Eu gostei bastante. É... Tô curioso agora. Fiquei um pouco mais animado pros outros personagens. Tô... Nossa. Tô muito curioso pro Broly, cara. Mas o próximo vídeo a gente vai fazer ali da Vidéo. E na sequência a gente vai pro Broly, Vegeta e... Rosita Zamasu, tá? É... Pessoal, muito obrigado a todo mundo que viu o vídeo até aqui. Vocês são os melhores aqui no canal. Quem vê vídeo inteiro, tipo... Hoje em dia é um negócio que é bizarro. Porque... Todo mundo quer vídeo de 50 segundos. Então, meu... Eu sinto uma valorização quando vocês vêm inteiro, entende? Tipo, que aumenta ali o tempo assistir essas coisas assim. Porque... Eu me sinto um pouco... Melhor em contexto de eu fazer e dedicar um tempo assim, sabe? Tipo, porque vai bastante tempo pra fazer. Quem já fez vídeo sabe do que eu tô falando. Grisada, muito obrigado de coração a todos os membros também. Rodrigo, Aco, Richard, o Zéfi, o Gui, o Luzi, o Gif, o Isaac, o Walter e o Jatota. Jatota, 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 Jatota... Ah, um dia nós chegamos lá. Ha, 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 ha.